Uma dupla dinâmica capaz de acelerar o seu metabolismo, melhorar a sua digestão, reduzir gases e ainda te ajudar a emagrecer e te dar saciedade. Essa dupla dinâmica, esses dois pozinhos que não faltam aqui na minha casa, gengibre, pode ser esse em pó ou é claro a raiz natural. E canela, pode ser em pó ou em pau, tanto faz. O importante é você usar todos os dias durante pelo menos 30 dias e sempre, no período da manhã, até no máximo às 15 horas, senão vai atrapalhar o seu sono. O gengibre é um excelente termogênico. Eu uso aqui em casa uma colherzinha de gengibre, uma colherzinha de canela, fervo com água e hortelã fresco. Esse chazinho eu tomo pelo menos duas xícaras por dia. Diminui a distensão abdominal, acelera o metabolismo e com certeza vai te ajudar no emagrecimento. Use e abuse. A canela não falta no meu café. Café com canela fica delicioso e é uma excelente maneira de retirar o açúcar do café acrescentando um pouquinho de canela. Dá aquele toque doce. Coloca na tua casa também, depois você me conta.